E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos seguir aqui os nossos trabalhos na madrugada falando sobre Los Angeles Clippers e Golden State Warriors. Esse jogaço terminou agora há pouco e mesmo jogando fora de casa, sem o kawaii, com Paul George e Tyron Lu sendo ejetados no último quarto e entrando no último período perdendo por 11, mesmo com todos esses empecilhos, mesmo com todas essas adversidades, o Clippers conseguiu sair com a vitória, cara. O Clippers buscou a virada no quarto período e bateu o Warriors dentro do Chase Center por 130 a 125. Nesse vídeo, irei comentar sobre o jogo, contar a história da partida aí pra vocês. Mas antes, peço pra que você deixe seu like e se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá, meus amigos. O jogo começou com as duas equipes trocando cestas. Ali nos primeiros seis minutos tivemos uma boa trocação entre os dois times, ninguém conseguiu ali desgarrar. Só que entrando nos quatro minutos finais, o Warriors engatou uma run de 7x0, colocou 7 de vantagem e conseguiu conservar a liderança até o fim da parcial. No começo do segundo quarto, o Golden State deu ali uma desgarrada, conseguiu aumentar a sua vantagem. O Podzemski e o Curry mataram boas bolas de três que colocaram o Golden State 10 pontos na frente, faltando ali uns 7 minutos pra terminar o primeiro tempo. O Clippers, faltando 4 minutos, cortou a diferença pra 4 pontos, só que aí o Warriors voltou a engatar uma run, né? Engatou uma run de 9x0 e faltando dois minutos, abriu 13 pontos. Na reta final, o Harden até liderou uma pequena, uma tímida reação do Clippers, só que o Warriors ainda conseguiu levar 7 de vantagem ali pro intervalo. O Clippers abriu bem o terceiro quarto, começou bem o terceiro período, o Paul George encontrou boas infiltrações, teve ali um bom volume e o time diminuiu a diferença pra apenas um ponto, faltando ali uns 8 minutos pra acabar o terceiro quarto, só que logo na sequência, logo depois do Clippers baixar pra um ponto, o Curry apareceu muito bem, também matou a sua sexta bola de três no jogo e colocou o Golden State duas posses na frente. Entrando ali nos últimos 5 minutos, o Warriors estendeu a sua vantagem pra 10 e depois que o Podzemski matou a sua quarta bola de três no jogo, o Podzemski tava muito quente, muito quente, depois que ele matou a sua quarta bola de três, o time colocou 13 de vantagem e aí, se aproveitando do péssimo desempenho da segunda unidade do Clippers, o banco do Clippers foi uma tragédia até o terceiro quarto, uma tragédia. O Warriors se aproveitou disso e conseguiu ir pro quarto período levando 11 de vantagem, só que no quarto período a remontada do Clipão aconteceu. Bom, quarto período começou quente, com o Tyron Lu sendo ejetado, depois de tomar duas técnicas, e com o Plameli tomando uma flagrante por conta de um lance estúpido ali com o Podzemski. Todo respeito do mudar o Plameli, mas ele foi estúpido nesse lance. Claramente ele ficou putinho, porque o Clippers tava perdendo e a arbitragem não havia marcado uma falta em cima dele, e ele quis descontar no Podzemski. Não deu outra. Gerou ali uma pequena treta, o Kuminga foi lá tirar a satisfação, e ele tomou flagrante, o Tyron Lu foi ejetado. Então o começo do quarto período foi bem caótico, só que depois desse momento de tensão, a virada ali do Clippers começou a ser construída. O time engatou uma run de 10x0 em dois minutos e conseguiu cortar a diferença pra apenas dois pontos, e faltando 5 e 40 pra acabar o jogo, o Zubat se aproveitou de um bom passe do Russell Ashbrook e empatou a partida. E logo na posse seguinte, o Norman Powell, adoro falar o nome do Powell, Norman Powell, ele apareceu e virou o jogo com uma bolaça de três. E é muito importante destacar que o Powell, ele não tava bem no jogo. Até o terceiro quarto, o cara tava maltratando a bola. Maltratando a bola. Só que no último período, o homem simplesmente pegou fogo. Simplesmente pegou fogo. Bem, depois dessa bola de três do Powell, que virou a partida pro Clippers, inclusive foi a primeira liderança do Clippers no jogo, o Curry apareceu e recolocou o Golden State na frente, entrando ali nos últimos quatro minutos. Só que faltando 3 e 20, quem que apareceu de novo? O Norman Powell. É, meus amigos. Ele matou mais uma bola no corner, mais uma bola de três, e virou a partida de novo. Depois dessa bola de três do Powell, o Paul George fez falta no Drummond Green. Essa foi a sexta falta do Paul George, aí não teve jeito, ele acabou sendo ejetado. Só que a verdade é que o Clippers nem sentiu falta do Paul George. Nem sentiu falta dele, porque o homem da noite era o Norman Powell. Logo depois do Paul George ser ejetado, ele apareceu de novo no corner, matou a sua quarta bola de três no último período, e colocou o Clippers seis pontos na frente, isso aí faltavam uns 2 e 20, pra acabar o jogo. Faltando 1 e 20, o Koff, que entrou no lugar do Paul George, aumentou a vantagem pra 7. O Curry chegou a baixar pra 4, faltando 55 segundos, ele baixou a diferença pra 4, matando a sua nona bola de três na partida. O Podzemski baixou pra 3, faltando eu acho que uns 36 segundos pra acabar, só que aí depois do Warriors ter feito algumas faltas meio bobas assim, em momentos errados. Por exemplo, depois do Podzemski baixou pra 3, o Klay Thompson fez falta no Russell Ashbrook. Assim, não precisava ter feito a falta. O correto seria deixar o Clippers levar a bola pro ataque e tentar recuperar a posse na defesa, porque o Warriors vinha defendendo bem. Então, essa falta que o Klay Thompson fez no Russell Ashbrook depois do Podzemski baixar pra 3, foi uma falta besta, assim como outras faltas que o Warriors fez ali na reta final. O Clippers se aproveitou dessas faltas, foi pro lance livre e matou a partida. No fim, o Clippers buscou uma virada espetacular fora de casa e conquistou a sua 36ª vitória. Já o Warriors sofreu a sua 26ª derrota e viu a sua sequência de 5 vitórias seguidas ser quebrada e da pior forma possível, né? Tomando uma virada dentro de casa depois de dominar totalmente o jogo por 3 quartos, né? Bem feia essa virada do Warriors que, assim, fazia tempo que não víamos o Warriors tomar uma virada dessa, né? Fazia tempo que nós não víamos o Warriors entregar um jogo. Fazia tempo. O time vinha bem, vinha jogando bem, praticando um basquete muito bom, o Curry jogando pra cacete. Então, eu fiquei, sinceramente, meio surpreso de ter visto o Warriors tomando essa virada. Óbvio que eu não fiquei totalmente surpreso, porque entregadas vinham sendo algo recorrente no Warriors até esse começo de fevereiro. Só que, do começo de fevereiro pra cá, considerando essas últimas duas semanas, o Warriors não tava entregando jogos. Então, eu fiquei surpreso de ver essa entregada acontecendo, porque parecia que o time tinha perdido essa mania, perdido esse vício. Só que, hoje, a equipe voltou aos velhos hábitos, né? Acabou tomando a virada e viu a sua sequência de cinco vitórias seguidas ser quebrada. Só que nem tudo foi ruim. Então, tirando ali o quarto período e tirando ali o Klay Thompson, que teve uma atuação muito ruim, o Warriors teve ali o Curry tendo mais um jogo de 41 pontos, mais um jogo de 40 pontos pro Curry na temporada, e mais um jogo de mais de sete bolas de três. Foram nove bolas de três na partida. O Curry, ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a matar pelo menos sete bolas de três em quatro jogos seguidos. O primeiro da história. O Curry, ele banalizou matar seis, sete bolas de três numa partida, coisa que há 15 anos atrás era motivo pra manchete no jornal. Se há 15 anos atrás um jogador matasse oito bolas de três num jogo, meu amigo, no outro dia só ia se falar disso. Só que o Curry, ele é tão inacreditável, ele é tão surreal, que hoje a gente acha normal um jogador matar oito, nove bolas de três num jogo. Só que não é normal. Tanto que nenhum outro consegue fazer isso além dele. Então, foi mais uma noite mágica do Curry, só que infelizmente essa vai ser mais uma atuação que não vai ser lembrada por conta da derrota. Assim como a atuação do Podziemski. Podziemski jogou muito. 25 pontos, sete rebotes, oito assistências e cinco de cinco no perímetro. Atuação muito forte do Podziemski. Mas muito forte. Fora o desempenho defensivo dele, que foi espetacular. Foi espetacular. Só que, assim como a atuação do Curry, ninguém vai se lembrar desse jogo do Podziemski, porque o time não venceu. Então, fica aí o gosto ruim na boca do torcedor do Warriors, porque a vitória estava muito bem encaminhada até o terceiro quarto. Só que no quarto período, tudo desandou. Mas, mas, é muito importante deixar claro que, beleza, o Warriors cometeu erros no quarto período? Cometeu. Cometeu. O time deu ali uma leve colapsada? Deu. Só que o Clippers teve muito mérito. Teve muito mérito. Você buscar um jogo desse, fora de casa, sem o Kawhi, com o Tyron Luce sendo expulso, com o Paul George sendo ejetado, você buscar um jogo desse, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Ainda mais, depois da derrota pro Minnesota. Pô, aquela derrota foi bem feia pro Clippers. O Clippers foi amassado no segundo tempo contra a Minnesota. Então, o Clippers mostrou uma resiliência gigantesca. E aí, tem dois caras que, na minha visão, foram os heróis do Clippers na noite. O primeiro, o Norman Powell, obviamente. O cara, até o terceiro quarto, não tinha feito nada. Só que aí, do nada, o maluco mata quatro bolas de três no último quarto. e acaba com o jogo. Norman Powell foi absurdo. Terminou com 21 pontos. E, de novo, até o terceiro quarto, ele tava mal. Mal. Tomando decisões totalmente erradas. Então, foi um grande herói aqui. Pra mim, o grande nome da virada. Só que não foi o único nome da virada. Outro cara que, pra mim, foi crucial. Russell Ashbrook. De novo, o Russell Ashbrook impactou. E foi peça-chave pra uma vitória fazendo as pequenas coisas. Fazendo o trabalho sujo. No último quarto, foram dez pontos do Russell Ashbrook. Dez. Desses dez, seis vieram de rebotes ofensivos que ele mesmo pegou. Foram três rebotes ofensivos do Ashbrook no último quarto. Três rebotes ofensivos. Fora três assistências. E aquela bola do Zubat, que empatou o jogo, faltando ali 5 e 40, quem deu o passe pro Zubat, foi o Ashbrook, depois de ter pego o rebote ofensivo. Então, essas pequenas coisas que o Ashbrook faz, essa briga dele nos rebotes, essa intensidade, essa entrega dele em quadra, fez a diferença hoje. Fez total diferença hoje. O Clippers não teria vencido o jogo se não fosse o Russell Ashbrook. É óbvio que as bolas de três do Powell foram cruciais. Só que o trabalho duro do Ashbrook também foi. Também foi. Inclusive, terminou o jogo com números excelentes. 15 pontos, cinco rebotes e seis assistências. Então, eu sei que a manchete e provavelmente o título do vídeo vai ter ali o nome do Norman Powell, merecido. Só que o Russell Ashbrook, ele também merece muitos elogios. Muitos elogios. Além do James Harden, que fez um bom jogo. O próprio Zubat fez um bom jogo. Paul George fez um bom terceiro quarto. Então, muita gente merece elogios. Só que pra mim, Powell e o Ashbrook são os que mais impactaram nessa virada e foram os grandes nomes da remontada do Los Angeles Clippers dentro do Chase Center. Mas é isso, gente. Grande vitória do Clippers. Derrota complicada pro Warriors. E eu quero explicar de você o seguinte. O que você achou do jogo? O que você achou da partida? Quem que foi o grande herói da virada, na sua opinião? E pra você, teve algum vilão ali do Warriors? Tem alguém do Warriors que pode ser considerado um vilão? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso. Nos vemos mais tarde com o resumo da rodada. Se você... Vou deixar uma diquinha aqui no final. Se você não tem o League Pass e quer ter pra não perder nenhum jogo da temporada, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado desse vídeo que vai te oferecer o League Pass com sete dias grátis pra testar e com desconto depois do período de teste. Então, você que não tem o League Pass e quer ter, fica aí a dica, usa esse link e... aproveite todos esses benefícios. Então, é isso. Dica dada. Vou aqui me despedir. Uma ótima noite, um ótimo começo de dia pra vocês. E daqui a pouquinho a gente se vê de novo com o resumão da rodada. Tamo junto. Grande abraço e tchau, tchau.